Olá, tudo bom? A gente sabe que preparar marmita é uma opção muito legal para você conseguir ter uma alimentação equilibrada ao longo da semana, ou até mesmo para evitar o desperdício daquela comida que sobrou, né? A gente congela, guarda, para ter uma opção saudável ali disponível. Mas muitas pessoas erram na hora ou de preparar marmita focado, ou na hora de congelar o alimento, e acaba prejudicando em termos de qualidade nutricional, e até mesmo perdendo dinheiro. Eu vou te falar o que você deve evitar fazer, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve, e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. E aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista, Patrícia Leide também. Vamos começar a falar então dos principais erros na hora de se fazer uma marmita, porque eu sei que tem gente que faz marmita para facilitar o dia a dia, né? Para levar para o trabalho, ou chega cansado, não quer pensar em preparar comida, quer ter alguma coisa já prontinha ali. Ou então tem gente que faz até para vender, né? Para ajudar as outras pessoas, né? Nessa organização do dia a dia. Vou te falar quais são os principais erros, começa a anotar aí. Me conta depois quais deles você estava fazendo. O primeiro grande erro que eu acho é a falta de variedade, porque a gente fala assim, vou fazer marmita para emagrecer, né? Para comer saudável. Aí cozinha dois quilos de frango, aí faz brócolis, couve-flor, refoga lá com um pouquinho de azeite, lentilha, um arrozinho, come o mesmo... Aí prepara 14 dessas, bota no freezer e todo dia come a mesma coisa. Claro que não vai comer, né? Claro que, de repente, depois do terceiro, do quarto dia, aquilo vai ficar no seu freezer para outra semana, você vai acabar não tendo aquela opção que você precisava prática, e acaba até derrapando na alimentação saudável por conta disso. Então assim, não acho que você vai conseguir comer a mesma coisa todos os dias. Ninguém aqui, né? Astronauta que só tem uma comida para comer, acho que nem eles, né gente? Eles também, com certeza, devem ter variedade alimentar lá, por questão de monotonia e por questão alimentar, com certeza. Então lembra sempre que diferentes alimentos vão trazer vitaminas, minerais, antioxidantes diferentes. E, óbvio, que tem a questão do prazer. A comida está relacionada ao prazer, ninguém aguenta comer a mesma coisa todo dia. Não acho que você vai conseguir, porque realmente é muito difícil. Outro erro é não levar em conta a durabilidade que a marmita vai ter. Tem gente que prepara a marmita para o dia seguinte, e aí ela prepara e, por exemplo, faz o jantar e já aguarda para levar para o almoço, né? Para o trabalho, para comer em casa, legal. E tem gente que faz isso e sobrou muito. Então vou comer aqui umas 3 dias e deixa na geladeira. Não faça isso. O ideal mesmo é que se sobrou e você não vai consumir logo no dia seguinte, que você congele. Porque, às vezes, ela está com cara de que está boa, mas já teve um crescimento bacteriano ali, até mesmo de fungo, às vezes, na geladeira. E isso pode botar a sua saúde em risco. Então, se você não for consumir em 24 horas, o que você já tinha preparado, congela, que a durabilidade dela vai ser maior. Um erro muito grande também é não usar os recipientes adequados. E é super importante que você bote saco que fecha bem para a sua marmita, um pote que feche hermeticamente. Para evitar, primeiro, que ela derrame, né? E suje a geladeira, suje o freezer. E que, na hora do transporte também, isso vaze. Então, é super importante que você invista em alguns potinhos que sejam bons. Não precisa ser nada caro, mas que feche, né? Que ele clique ou que feche com aquelas abinhas herméticas, para garantir que você vai ter, também, uma melhor durabilidade e que acomode melhor os seus alimentos. Não precisa... Cuidado também, na hora que você prepara o alimento, com relação ao armazenamento. Quanto tempo você vai levar para armazenar, para botar lá no congelador ou na geladeira. O ideal mesmo é que você resfrie o mais rápido possível. Primeiro, na geladeira, para baixar a temperatura. Assim que ele ficar geladinho, já desce para o congelador, com ele fechado já, né? Tampado, etiquetado. Para que você tenha, menos tempo possível, o alimento naquela temperatura ótima de crescimento de micro-organismo. Os micro-organismos adoram aquela temperatura ambiente e crescem muito rápido ali. Então, o ideal é que terminou de fazer, bota nos potes, geladeira, resfriou, freezer, e aí fica bem tranquilo. Um erro também que está relacionado com isso, mas de uma forma indireta, é quando você deixa a marmita muito tempo na bolsa. Então, tem gente que fala assim, ah, eu vou levar para o trabalho, vou tirar do freezer de manhã, vou comer na hora do almoço, aí é tranquilo, porque ela descongelou, e aí esquenta mais rapidinho no micro-ondas. Isso não é legal. O ideal mesmo é que você chegue logo no trabalho e bote numa geladeira. Claro, né? Se você tiver opção, o ideal é que você tenha, porque isso vai prevenir o crescimento de realmente o micro-organismo. Se você não tiver uma geladeira lá, você pode comprar uma bolsinha daquelas térmicas, sabe? daquela bolsa de levar mesmo, lanche, piquenique, até almoço mesmo, e você pode botar umas placas de gelo ali, congela junto com a marmita, bota ali para manter como se fosse a sua própria geladeira. Ela ainda vai chegar congelada lá, que é o ideal mesmo, porque está naquela temperatura fora do bom crescimento bacteriano e vai te dar mais segurança alimentar também. Cuidado também com o excesso de sal e de tempero pronto, porque a comida congelada tende a ser uma comida com menos gosto. Então, tem gente que bota aqueles pozinhos, caldinhos, cubinhos, muito sal, porque na hora que for descongelar e comer, está com um sabor bem temperado. Essa questão do paladar do sal é que nem o paladar do doce. Quando você se acostuma com muito, é difícil depois, com uma quantidade ideal para você, você, de princípio, achar que está gostoso. Então, diminui e lembra que pode levar de uma, duas semanas para você readaptar o seu paladar e capricha bastante no tempero natural. Temperos secos ou até mesmo temperos frescos, bastante especiaria, ervas frescas, ervas desidratadas naturais vão te ajudar a dar mais sabor para sua marmita, sem precisar carregar no sal. Cuidado também com a questão da textura dos alimentos, porque tem alguns alimentos que não dão certo quando você congela. Por exemplo, alface fica toda melada, molhada, murcha, né, meio amarronzada, assim, esquisita. A batata, às vezes, fica um pouco esfarelenta, fica um pouco porosa. Então, para os vegetais, normalmente a gente faz a técnica de branqueamento, em que você pica, higiene, exalava, mergulha eles na água fervendo por uns dois minutos, depois bota na água fria, até congelo se puder, por uns dois minutinhos, escorre e depois você faz o que você tem que fazer, né, congela. Porque senão você... Ou você já prepara ele até o fim e congela ele já bem preparadinho, refogado e tudo mais. Porque tem vegetais que a gente come só mesmo, né, na água e sal, assim, não quer temperar. Se você for temperar, cozinha ele bem cozidinho e depois você já congela direto. Isso evita, né, aqueles vegetais que são crus. Eu sou muito... Tenho muito amido, como é o caso da farinha, da batata, desculpa, porque aí isso pode dar uma mudança na textura e vai chegar na hora que você nem vai querer comer. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo dando dicas de como preparar a sua marmita e várias playlists de receitas para o almoço, jantar, torta, empadão, receitas vegetarianas, onde o legume é a estrela, né, não precisa ser necessariamente vegetariana. Você pode fazer aquilo em um franguinho grelhado ou um bicho, uma carne moída. E aí eu vou deixar isso aqui embaixo, na descrição, para te ajudar. Eu também tenho um vídeo aqui, na verdade, não é uma playlist, não é? Um vídeo com como você montar o seu cardápio da semana. E eu acho que isso pode te ajudar também. Então eu vou deixar aqui embaixo. Me conta se você tem algo de fazer marmita. Se a sua marmita é mais assim, chegou no sábado, dormindo fácil para a semana? Ou se aquele esquema, não é? Sobrou, já congelam, mas congelam na porção para levar? Como é que você se organiza? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, não é? Porque você também me ajuda. E manda esse vídeo aí para quem precisa, para quem vai gostar. Vamos, então, ampliar isso com a gente. Tudo bem? Que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.